Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Primo do Primo de meu pai. Eu sou formado em Direito e Ciências Contábeis e este é um projeto de liberdade financeira. Vamos juntos quebrar as correntes de contas e de dívidas? Se você gostar deste conteúdo, eu lhe peço por favor que se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, curta, dê o like, o joinha, comente, faça sugestões, tá certo? E compartilhe com pelo menos 5 amigos seus. E vou deixar duas telinhas ao final como bônus para você, para você se aprofundar em educação financeira e investimentos, tá certo? Neste vídeo trataremos da Raia Drogazil, RADL13 é o código de negociação dela. Tá aqui o gráfico das cotações, ó gente, cotação segue lucro. Muito bom, né gente? Os indicadores dela, fundamentalistas. Então, seu patrimônio, capital investido, muito bom, né? Receita líquida crescente, ó. Nunca teve prejuízo na B13 pra cá. Sempre pagou proventos, muito crescente, tá gente? Ativo positivo crescente, dívida controlada, patrimônio líquido crescente. Cotação 22,87, dia 19 do 9. Ó, eu trarei até pra você um comunicado, tá gente? Comunicado da empresa. Assista o vídeo até o final, tá bom? PL acima de 15. PVP também, ó. Cotação, tá? Acima do valor patrimonial. Dívida de 1,1. Percimento da receita, 17,4%. 5 anos. Margem bruta, tá boa. EBITDA e líquida tão baixas, né, gente? ROIC e ROIC tão baixas. Dívida controlada. 5 bilhões, 14 milhões e 180 mil, patrimônio líquido. Teve lucro nos últimos 12 meses e nos últimos 3 meses. O que vocês acham da empresa? Vamos ao site da Bolsa. Tá no novo mercado. Só tem ON, é o segmento mais exigente e transparente, gente. Tá? Aqui os dados contábeis que a gente viu. Econômico e financeiro. Isso da forma de gráfico que a gente viu no site Fundamentos. A posição acionária. Nós temos um free float muito bom de 67,37%. Quantas pessoas físicas são acionistas delas? 58.862. Só tem ON, né, gente? Aqui o site de RI da empresa, ó. Voltado exclusivamente para investidores. Aqui o site original. Institucional, né, gente? Em resumo, ela trabalha... Ela tem farmácias, né, gente? Maior rede de farmácias do Brasil. E atua em... Nenhum dos seguintes ramos. Farmácias, né? Através da Droga Ra e Drogazil. RD Serviços, envolvendo essas marcas. E RD Marcas, envolvendo essas aqui. Tá certo? Então são quatro pilares. Tá, beleza? Vamos ao comunicado. Vou deixar o link na descrição do vídeo para você, tá? Informa ao mercado que foi celebrado por sua controlada, RDA Deslimitada, o contrato de compra e venda de ações e outras avanças com sócios da Ilups, serviços de promoções de vendas, Eireli e Ilups, para aquisição de 100% da participação acionária da Ilups. A Ilups é uma startup, gente, de tecnologia que desenvolve soluções de mídia para varejistas, através de implementação e manutenção de hardware. Majoritariamente, tem elas instaladas em lojas físicas e de software para gestão inteligente destes ativos. Fundada em 2017, tendo a RD como cliente desde então, a Ilups se consolidou com uma plataforma que ajuda grandes marcas varejistas a maximizar a experiência do cliente no ponto de vendas e criar novas linhas de receita através da venda de anúncios publicitários. A aquisição da Ilups vai gerar a RD e desenvolver novas soluções de publicidade e propaganda para impactar nossos 45 milhões de clientes ativos, intensificando a atuação em mídia, digital, out of home e nossas farmácias, de modo a fortalecer a estratégia de publicidade dos anunciantes, os canais físicos e digitais via RD e ADS. A RD e ADS é o braço de publicidade da RD, também fundada em 2017, com o objetivo de conectar as marcas a seus clientes por meio da integração de diferentes canais de mídia, físicos e digitais, e mensuração sofisticada. Seguindo o modelo dos investimentos anteriormente realizados, os sócios e fundadores permanecerão na operação juntamente com os demais colaboradores que fazem parte dessa estrutura, especialmente integrados à RD e ADS. O investimento na Ilups faz parte da RD Ventures, plataforma de corporate venture capital da RD e busca acelerar a estratégia de digitalização do varejo e expansão do negócio de mídia. O fechamento desta operação está previsto para ocorrer nas próximas semanas. São Paulo, 13 de setembro de 2022, Eugênio de Zagodes, diretor e vice-presidente de Relações com Investidores. Tem a versão aqui em inglês, tá gente? Em inglês. Gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê o like, o joinha, curta, comente, faça sugestões, compartilhe com você e comigo seus, tá? E veja essas duas telinhas que eu vou deixar ao final. Eu vou deixar o link desse comunicado na descrição do vídeo, tá bom? Eu desejo um imenso sucesso nos seus investimentos e que você tenha a verdadeira felicidade em sua vida. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.